Música Oi, isso caramba de mim Oi, isso caramba de mim Música Onde eu tá muni, só bubate Música 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 4, 3, 3, 4 Krishna que adeus papanal Suhuda managare Kripajabai nicaribail Chama ke lasagare Krishna que adeus papanal Suhuda managare Kripajabai nicaribail Chama ke lasagare Raja ghamondi ke ahamu bhaatala Poyil kukar maaji Raja ghamondi ke ahamu bhaatala Poyil kukar maaji Ta silpi hikar me bada mahan baani Baba bhi shukar maaji Ta silpi hikar me bada mahan baani Baba bhi shukar maaji Baba bhai Música 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 Música